Todo pensamento vibra. Todo pensamento emite um sinal e todo pensamento atrai de volta um sinal correspondente. Chamamos esse processo de lei da atração. Em que ela consiste? Veja com bastante atenção, pois este é um ponto importante e, no entanto, simples. Coisas com vibrações semelhantes se atraem. Um exemplo para você entender melhor. É o mesmo princípio que atua quando você liga o rádio e o ajusta para receber o sinal de uma torre de transmissão. Você não espera que uma música transmitida na frequência 101FM seja recebida quando a rádio estiver sintonizada em 98,6FM. Você sabe que as frequências do rádio devem coincidir. O mesmo acontece com a lei da atração. Como suas experiências fazem com que emita seus desejos em forma de vibração, você deve encontrar maneiras de manter-se em harmonia vibrátil com esses desejos para que eles se realizem. Mas de que forma? Aqui você está dando a sua atenção. Aquilo a que você está dando atenção fará com que emita uma vibração. Essas vibrações correspondem ao seu pedido. Aqui se encontra o seu ponto de atração. Se você deseja algo no momento, mas não tem, basta concentrar a sua atenção nessa coisa. Segundo a lei da atração, ela virá até você, pois ao pensar positivamente na coisa ou na experiência que deseja ter, você emite uma vibração que faz com que essa coisa ou experiência venha até você. Mas o contrário pode acontecer quando, ao desejar algo, você concentra sua atenção no fato de não tê-lo. Nesse caso, a lei da atração continuará a corresponder à vibração de não ter o que deseja. E então, ele não virá. É assim que a lei funciona. Então, o segredo para atrair algo que você deseja é entrar em harmonia vibrátil com esse desejo. Sabe qual é a forma mais fácil de fazer isso? É imaginar-se tendo essa determinada coisa. Faça de conta que ela já faz parte da sua experiência e deixe seus pensamentos fluírem rumo ao prazer de experimentá-la. À medida que você praticar esses pensamentos e começar a oferecer essa vibração regularmente, estará permitindo que o objeto do desejo venha para você. Preste atenção para ver se está concentrando sua atenção na posse do objeto do seu desejo ou na ausência dele. Quando a vibração dos seus pensamentos corresponde ao seu desejo, você se sente bem. Suas emoções são de contentamento, expectativa otimista e alegria. Mas, se você se concentrar na falta daquilo que deseja, sentirá pessimismo, preocupação, angústia, desânimo, raiva, insegurança e depressão. À medida que tomar consciência de suas emoções, saberá como está lidando com seu processo criador e passará a entender por que as coisas acontecem dessa ou daquela maneira. Suas emoções lhe oferecem um sistema de orientação maravilhoso. Se prestar atenção nelas, será capaz de direcionar-se para tudo o que desejar. Você consegue aquilo em que pensa, querendo ou não. Segundo a poderosa lei universal da atração, você atrai para si a essência daquilo que ocupa predominantemente seus pensamentos. Por isso, se pensar intensamente nas coisas que deseja, sua experiência de vida refletirá essas coisas. Mas, se estiver pensando constantemente nas coisas que não deseja, sua experiência de vida também refletirá essas coisas. Pensar em qualquer coisa é como planejar um evento futuro. Quando você pensa com gosto, está planejando. Quando pensa com preocupação, também está planejando. Mas, preocupar-se significa usar a imaginação para criar algo que você não deseja. Não se esqueça, todo pensamento, toda ideia, todo ser, tudo é vibrátil. Por isso, quando você concentra sua atenção em algo, mesmo que por um breve período, a vibração do seu ser começa a refletir a vibração daquilo a que você está dando atenção. Quanto mais você pensa em uma coisa, mais vibra como ela. E quanto mais você vibra como ela, mais a atrai. Enquanto sua vibração não for diferente, essa tendência continuará a aumentar. Quando sua vibração mudar, as coisas que correspondem a essa nova vibração serão atraídas para você, por você. Quando você entende a lei da atração, nunca é surpreendido pelo que ocorre em sua vida, pois compreende que, através do seu próprio processo de pensamento, convidou cada pedacinho daquela experiência para entrar. Nada pode acontecer em sua experiência de vida sem o convite que parte do seu pensamento. Como não há exceções, a poderosa lei da atração, é fácil entendê-la. Quando você compreender que obtém o que pensa, e quando se der conta do que está pensando, você se tornará capaz de controlar totalmente sua própria experiência. Qual é o tamanho de suas diferenças vibráteis? Veja dois exemplos. Existe uma enorme diferença vibrátil entre os pensamentos de amor para o seu parceiro ou parceira e os pensamentos do que você rejeita e gostaria que fosse diferente, nele ou nela. O relacionamento entre vocês dois reflete sempre seus pensamentos predominantes, pois, mesmo que não tenha consciência deles, são os que criam a relação. O desejo de melhorar a sua situação financeira não poderá se realizar enquanto você sentir inveja da sorte do seu vizinho. Pois a vibração do seu desejo e a vibração dos seus sentimentos de inveja são diferentes. Compreender o poder de suas vibrações ajuda você a criar deliberadamente a sua própria realidade. Com o tempo e a prática, descobrirá que todos os seus desejos podem ser realizados, pois, como já dissemos, não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. É você quem convoca a sua energia vibrátil. Você é consciência, você é energia, você é vibração, você é eletricidade, você é a fonte de energia, você é criador, você é líder dos seus pensamentos. Embora possa parecer estranho, é importante começar a aceitar a ideia de que você é um ser vibrátil, porque vive em um universo vibrátil em que as leis que o governam são vibráteis. Depois que você se harmonizar conscientemente com as leis do universo e entender por que as coisas respondem de uma determinada forma, dúvidas e medos darão lugar a conhecimento e confiança. Inseguranças serão substituídas por certezas e a alegria voltará como premissa básica da sua experiência. Quando seus desejos e crenças são vibrações correspondentes? Vamos repetir para que você absorva. Os semelhantes se atraem, por isso, a vibração do seu ser deve corresponder à vibração do seu desejo, para que a manifestação concreta dele seja totalmente recebida por você. Você não pode se concentrar na ausência daquilo que deseja e achar que vai recebê-lo, pois a frequência vibrátil da ausência é diferente da frequência vibrátil da presença. Isto é, as vibrações de seus desejos e de suas crenças devem estar sintonizadas para que você receba o que deseja. Quando você identifica, consciente ou inconscientemente, suas preferências pessoais, a fonte, que adora você e o escuta, responde imediatamente à vibração de seu pedido, seja ou não colocá-lo em palavras. Por isso, não importa o que você peça, seja de que forma for, seu pedido é ouvido e respondido, todas as vezes, sem exceções, quando pede, você é sempre atendido. Redescoberta da arte de permitir, seu bem-estar natural. Vamos entrar agora numa questão da maior importância, a arte da permissão. Ela consiste em permitir que o bem-estar do universo flua de forma constante e restrita para a sua experiência. É a arte de permitir que o bem-estar, que constitui cada partícula do que você é, continue a fluir pelo seu ser enquanto você viver. A arte da permissão é a arte de não resistir ao bem-estar que você merece, o bem-estar que é natural, o bem-estar que é o seu legado, a sua fonte e o seu ser verdadeiro. Abra as portas e deixe o bem-estar fluir para dentro de você. No lugar onde você se encontra, neste exato momento, veja-se como beneficiário do poderoso fluxo do bem-estar. Tente imaginar que está se deixando levar pela corrente desse fluxo formidável. Sorria e procure aceitar que você o merece. É claro que essa capacidade de sentir que merece o poderoso fluxo do bem-estar depende do que esteja acontecendo na sua vida. Em algumas circunstâncias, você se sente uma pessoa de muita sorte. Em outras, nem tanto. Preste atenção. Quando você se sente uma pessoa de sorte e espera que coisas boas fluam para você, isso indica que se encontra num estado de permissão. Mas, quando se sente perseguido e não espera receber boas coisas, está em um nível de resistência. Desejamos que, ao continuar rever essa mensagem, você consiga ir se libertando de qualquer hábito de pensamento que o leve a rejeitar o fluxo do bem-estar. Queremos que entenda que, se não fossem os pensamentos resistentes, aqueles adquiridos durante o trajeto físico e que não estão em alinhamento vibrátil com o fluxo do bem-estar, você seria um receptor total desse fluxo, pois você é uma extensão literal dele. Portanto, você é totalmente responsável por permitir, ou não, a entrada do bem-estar. Não estamos dizendo que seja fácil, pois os acontecimentos e as pessoas que o cercam podem influenciá-lo para permitir ou rejeitar esse fluxo. Mas, de fato, só depende mesmo é de você. Você pode abrir as portas e deixar o bem-estar entrar, ou pode escolher pensamentos que o mantenham afastado daquilo que é seu, por direito. Mas, mesmo que você decida resistir a ele, o fluxo está correndo constantemente para você. Ele nunca acaba, nunca se cansa, está sempre à sua espera. Você está na posição perfeita para começar. Nada precisa mudar nas circunstâncias que o cercam para você começar a permitir deliberadamente a sua conexão com o fluxo do bem-estar. Você pode estar na cadeia, com uma doença terminal, falido, ou em meio a um divórcio. Ainda assim, está no lugar perfeito para começar. Também queremos que entenda que isso não requer muito tempo. Requer apenas uma compreensão simples das leis do universo e uma determinação para avançar rumo ao estado de permitir a conexão. Quando você dirige seu carro de um lugar para outro, tem consciência de quais são o ponto de partida e o de chegada. Você sabe, e aceita que não pode chegar ao seu destino instantaneamente, que será necessário percorrer uma determinada distância, num certo tempo. Embora possa ficar ansioso para chegar logo, e talvez até se canse com a viagem, você enfrenta o percurso sem pensar em dar meia volta e retornar ao ponto de partida. Você não anuncia aos quatro ventos a sua incapacidade de realizar a jornada. Você aceita a distância entre o ponto de partida e o lugar para onde deseja ir, e continua seguindo na direção dele. Você sabe o que deve fazer e faz o que é necessário. O mesmo acontece com o trajeto entre o lugar onde você está agora e aquele aonde deseja chegar. Lembre-se, a sua vida é o reflexo do estado de consciência que você acredita com todas as forças ter. Se essa mensagem fez sentido para você, eu peço que por gentileza se inscreva no meu canal. Isso me motiva muito a continuar trazendo mais conteúdo transformador. Grande abraço e até a próxima!